A CIDADE NO BRASIL Nós somos Alice e só. Não dá pra chegar na última música do show. A banda tem que ser a prioridade, senão a gente nunca vai dar certo. Escrevi a banda no maior festival de cover do planeta. O mundo sabe quanta banda que esse festival já revelou. Paraguai? E aquela louquinha lá? Fala dela. Não, pelo amor de Deus, ela é tipo minha irmã. A gente estuda juntos desde sempre. Eu até já fui a fim dela, mas... Não sei. Passa o crédito, por favor. Moço, tá bloqueado? Não, é impossível. Sem dinheiro, sem gasolina. O sonho acabou. Acabou, Alice. Eu nada sei. Saudade do tempo, que minha maior preocupação era zerar um GTA. Tinha vontade de uma coisa muito subestimada hoje em dia. Tu vai salvar o rock nacional, meu irmão. Team Vila Verde. Nosso foco agora é outro. Boa noite. Bom dia, senhores. Olá. E você tava do meu lado o tempo todo. Era tudo que eu procurei.